Lula quer literalmente mandar Dilma pra China, só que isso não é uma notícia boa e eu vou explicar pra vocês o porquê logo depois, claro, que você clicar no sininho pra receber as notificações, se inscrever no canal, deixar o seu like entrar na nossa Twitch e também no nosso novo canal no Youtube, o Catagames, que a gente tem feito transmissões de gaming e também, além disso, claro, o Congresso do Movimento Brasil Livre Congresso do Movimento Brasil Livre, mbr.org.br barra congresso, você vai poder participar gratuitamente desse baita congresso que a gente vai ter o dia inteiro aí neste final de semana Bom, então vamos falar sobre o que que tá acontecendo O Lula quer nomear, e está utilizando o Haddad pra isso, a Dilma para o Banco dos BRICS O que que é o Banco dos BRICS? É um banco formado pelos BRICS, né, Brasil, Rússia, Índia, China e que tem o financiamento desses países, e que esses países recebem também empréstimos inclusive o Brasil recebe empréstimos desses países, desse banco E o orçamento, meus amigos, não é nada mais, nada menos, né, nós podemos corrigir esse valor mas o último valor que nós temos é de 100 bilhões de dólares imagina 100 bilhões de dólares nas mãos de Dilma Rousseff Dilma foi a pior presidente da história do país, saiu com a maior rejeição foi a responsável pela maior crise econômica da história do país isso inclusive superando a pandemia nenhuma pandemia foi capaz de produzir uma crise econômica tão grave quanto a que a Dilma Rousseff causou no Brasil e ela, com perdão do trocadilho, ou da piadoca não vai ser competente nem aqui, nem na China onde fica a sede dos BRICS, né, e querem mandar ela pra comandar esse banco e mais, o Lula não tem o direito de fazer essa nomeação quem tá nomeado hoje pro banco dos BRICS, né, é o Truirro Marcos Truirro, que tem um mandato de 5 anos e o mandato dele não acaba agora o Lula não tem o direito de nomear agora mas ele está utilizando o Fernando Haddad, sua marionete a gente sempre soube que o Haddad é um poste que não manda em absolutamente nada não tem capacidade pra gerir absolutamente nada a gente viu a cidade de São Paulo como ficou destruída após a gestão do Haddad está utilizando o Haddad pra pressionar o Truirro a renunciar ao cargo veja só, Lula não tem o direito de nomear o presidente do banco dos BRICS e quer que o atual presidente que tem mandato renuncie pra ele colocar a Dilma olha o absurdo disso a Dilma administrando 100 bilhões de dólares eles ganhando uma teta também com um altíssimo salário né, de gestora de banco dos BRICS e pra além disso, Lula disse que ele não tem que pedir licença pra governar pois eu digo Lula, você tem que pedir licença pra governar sim Pede licença se não te mordo tem que pedir licença do parlamento que foi eleito com mais votos do que você dois terços da população brasileira não votaram em você agora, três terços, 100% da população brasileira votou no Congresso Nacional votou no Senado e votou na Câmara dos Deputados portanto, nós, parlamento temos mais representatividade popular que você é verdade, o seu papel é governar agora, você precisa pedir licença pra governar porque você precisa de leis pra governar pra criar o ministério, nós precisamos aprovar pra extinguir o ministério, nós precisamos aprovar quer mudar a lei trabalhista, nós precisamos aprovar quer mudar a lei tributária, nós precisamos aprovar com maioria de 308 em dois turnos nas duas casas e nem passa por você, não tem nem sanção presidencial então tem que pedir licença pra governar sim e mais, nessas duas primeiras semanas de votação sabe por que a gente não votou nenhum projeto do governo? eu já tinha dito, quem acompanha o canal já sabe disso quem acompanha o Clube MBL aliás, se você não se inscreveu no Clube MBL ainda pra receber notícias de bastidores você está errado quem acompanha o meu canal já sabe nessas duas semanas, só foram pautados acordos internacionais de consenso, que todo mundo vota a favor que é de cooperação entre países de desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento militar e por aí vai que não tem discussão que ninguém vota contra que é aprovado por unanimidade que são geralmente as pautas que a gente chama pautas de quinta-feira que é a pauta que o pessoal marca a presença e vai embora pras suas bases eleitorais vai fiscalizar hospital, fiscalizar escola vai receber prefeito, vai receber vereador porque é pauta de consenso então não tem ninguém pra discutir, ninguém pra discordar e por que que a pauta tá sendo assim? porque o governo não tem base ainda o governo não tem maioria lembra o que eu disse pra vocês do cálculo dos ministérios da distribuição de ministérios? Lula não tem maioria na Câmara dos Deputados tá suando pra conseguir me ajuda e por isso tá com esse discurso desesperado de que não precisa de licença pra governar precisa sim medida provisória passa pelo parlamento e se nós não decidirmos sobre medida provisória ela cai, ela caduca e perde a eficácia e você não pode fazer uma nova medida provisória com esse conteúdo o senhor não é um ditador Lula, o senhor é presidente da república ah, ainda disse que não estou aqui pra agradar tá sim, você é presidente da república você tem que agradar todo mundo inclusive quem não votou em você o presidente da república representa o país inteiro quem votou e quem não votou nele assim como o governador representa o estado inteiro quem votou e quem não votou nele o senador é a mesma coisa o senador é um pouco menos que ele ainda tem uma linhagem um segmento ideológico mas ainda assim tem uma representatividade maior do que um deputado federal ah, um prefeito tem que representar a cidade inteira quem votou e quem não votou nele a mesma coisa é o presidente da república dar esse tipo de afirmação só mostra que Lula não tem capacidade não tem porte, não tem postura pra ser presidente da república e o fato dele ainda não ter maioria é ótimo, é excelente pra nós quanto menos projetos, medidas provisórias nós tivermos tramitando do governo na Câmara dos Deputados mais vitórias nós temos só da gente não estar votando matérias do governo de interesse do governo já é uma vitória nós já temos já podemos comemorar as nossas primeiras vitórias em cima do governo Lula que não tem maioria e que nós vamos trabalhar aqui na Câmara dos Deputados mesmo se conseguir formar a maioria vamos obstruir e vamos usar a população pra pressionar e pra gente conseguir derrotar o governo mesmo com ele distribuindo cargo a dar com pau pra ter maioria me ajuda o capeta já ofereceu os seus serviços pra você em algum momento? o sentimento de culpa de tá gerando um desgaste porque quem escolheu disputar a eleição quem escolheu seguir a carreira política fui eu, né? não foi minha família você tem orgulho de ser brasileiro, Kim? mesmo com esses defeitos? você acha que você merecia mais reconhecimento pelo seu trabalho? primeiro, uma sensação muito grande de injustiça das pessoas me colocarem como colocarem o monarca como nazistas e não tinha absolutamente ninguém defendendo o nazismo Kim, qual é, hoje, o seu maior medo? eu acho que era muito jovem pra... pra perder o pai pra perder o pai oi o o o o o r 10 o ou